Mais um ninho natural, registrando aqui mais um ninho natural de Arara-Carindé. Este aqui é o sexto ninho natural. Olha, aquilo é um ninho natural, os pais estão ali, o ninho provavelmente já deve ter filhote. E agora, olha, olha o outro, olha que maravilha, só que neste local aqui nós temos dois, um aqui, esses carinhas aqui pegaram faz pouco tempo, o outro lá, e do outro lado, aquele pássaro verde que vocês estão vendo lá no fundo, lá mais ou menos, deixa eu ver, nesta direção tem mais um, tem mais um, uma palmeira. Então, só aqui são três, naturais. E olha, isso é muito bom, viu? E aí E aí E aí E aí O que é isso?